Olá gente, tudo bom? Hoje eu tô aqui com a Amanda Amanda Oliveira Parente de sabe quem, né? Tiago Oliveira Tiago, vocês conhecem? Dá um oizinho aqui Nossa, que oizinho mais legal Amanda é prima de Tiago E ela tem a pele negra Como vocês leram aqui no título O intuito desse vídeo é fazer a resenha Da base pau do fora feministas Que vocês me pedem muito E eu já mostrei aqui em vídeo como fica na minha pele Mas como vocês podem ver A pele da Amanda é bem diferente É mais escura Mas enfim, gente Então a novidade é a resenha da base Pau do fora feministas em pele negra Eu estou aqui com as três tonalidades Que classificam como para pele negra, né? Que é a cor 06 07 Que é essa aqui que eu uso E 08, que é o tom mais escuro O 06 se classifica aí Numa pele morena A negra clara Quem usa a base 06 É a Tamiris Vou deixar uma fotinha aqui E eu usei também no tutorial Onde eu maquiei a minha mãe Então dá pra vocês terem uma noção mais ou menos Eu uso a cor 07 Que é um tom que eu considero neutro Porém ele ainda fica um pouco escuro Não dá mais nessa estação Mas eu creio que no verão ele vai ficar bem ok Então é um tom neutro Porque depois eu posso fazer iluminação e contorno E a cor 08 Que foi a que eu usei na lateral do rosto da Amanda Porque como vocês podem ver Ela é mais escura É uma base, gente Muito, muito escura Assim, a Bruna lançou essa base Na intenção de fazer misturinha Então se você tem a pele mais escura Se você não encontra o tom da sua base Essa daqui é ideal Então vocês vão conferir aí ao longo do vídeo Que na verdade eu usei duas tonalidades de base Na pele da Amanda Que foi o tom 08 Que é o mais escuro na lateral E o 07 que é o mesmo tom que eu uso no centro Pra poder iluminar Vocês vão acompanhar aí o vídeo Eu vou narrar por cima Mostrando o passo a passo Na verdade o passo a passo dessa make Completa Dá um close aí Então eu vou mostrar essa make Só que o foco mesmo É a base, tá bom? Então é isso, gente Se vocês querem conferir o passo a passo da make Que eu fiz na Amanda Maquiagem pra pele negra e escura É só continuar assistindo o vídeo Bom, gente Vamos começar a maquiagem Eu já tinha curtido as sobrancelhas E agora eu vou usar a base na cor 08 O tom mais escuro Em volta do rosto da Amanda Reparem que lembra muito a tonalidade da pele dela Na região do pescoço Então eu vou espalhando essa base Por volta do rosto dela Vou aplicar do outro lado também A linha é um pouco mais clara Mas quando você vai espalhando pro pescoço Fica bem uniforme Eu aplico pouquíssima quantidade A base da Bruna rende muito E vocês vão ver o resultado final E agora eu vou usar a base na cor 07 Que é a tonalidade que eu uso Eu usei a base, na verdade Pra poder fazer a iluminação no centro do rosto Todo rosto, ele tem esse contraste Que é de iluminação e contorno ao natural Então eu tô devolvendo esse aspecto Na pele de Amanda No rosto dela E foi muito simples Vocês podem ver que a base É realmente de tonalidade diferente Porque uma é bem mais clara Puxada pro marrom Com leve fundo amarelo E a outra é totalmente neutra Que ela é muito escura Pra você realmente fazer misturinhas Então eu vou espalhando essa base Por todo o rosto E fica assim o resultado Passei também na pálpebra E agora eu vou aplicar o corretivo Esse daí é na cor BT50 Da linha Bruna Tavares É o tom mais escuro Porém ele ainda fica bem claro Pro tom de Amanda Mas a intenção ali é iluminar Então eu aplico uma pequena quantidade Também passo no centro do rosto Fazendo aquela leve técnica de iluminação Agora eu vou espalhar com a esponjinha Como eu faço sempre E agora eu vou aplicar o pó Pra poder selar esses produtos Eu tô usando o pó mais escuro da Dylos Que eu uso pra contorno É o marrom escuro E agora vamos pros olhos Eu usei uma sombra dourada Pra iluminar E agora eu vou fazer um esfumado Vou fazer uma pálpebra luz É uma maquiagem simples Porém ela fica bem bonita Então eu começo fazendo Esfumado ali com a sombra preta Também faço no canto interno Mesma coisa eu faço Do outro lado Uso um pincel pra esfumar Com a sombra marrom Passo o lápis preto Na linha da água E um pigmento Esse daí é o da Vult É na cor 08 Ele é muito bonito É um dourado E eu aplico no centro Pra fazer a pálpebra luz Vou fazer o famoso Delinear do gatinho Que não pode faltar Dá um destaque no olhar Apliquei os cílios costiços Depois eu apliquei um pouquinho de blush Por último Máscara de cílios E iluminador Que não pode faltar Na minha mente Eu amo iluminador Eu usei o meu da Belly Angel Na cor 01 Ele é bem dourado Fica muito bonito Na pele negra E por último O batom Escolhi o meu batom Batom Camila Nune Na versão líquida Que na pele da Amanda Ele também fica um pouco mais claro Mas olha o resultado final Que incrível Amém Bom gente Então esse foi o vídeo de hoje Vocês gostaram de conferir A resenha da base Me contem aqui nos comentários Tá bom Ah e se você gostou do vídeo Também não esquece Deixar aquele gostei Pede pra clicar em gostei aí Clica em gostei Se inscreva aqui no canal Pra não perder os vídeos novos E nos acompanhe nas redes sociais Deixa as redes sociais Eu mando aqui ó E é isso Espero muito que vocês tenham gostado Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Sai a voz Pra pessoa Pode se mexer né Foto não é vídeo Melhor pessoa Agora vamos pra foto Tchau Tchau Tchau